Rádio Betel FM, as ondas que fazem a diferença. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Vereador Getúlio Andrade, compromisso com nossa cidade. Começa agora o programa que vai te deixar informado com as notícias do dia, as atualidades do meio político e artístico, dicas de saúde, lazer e segurança. Programa Cidade em Movimento. Apresentação, João Borges e Zé Wilson. Boa noite, Aparecida de Goiânia, estamos no ar com mais um programa Cidade em Movimento, aqui pela nova Betel FM e Betel TV. Hoje, doze de abril dois mil e vinte e quatro, eu sou João Borges, vou na sua companhia até as dezenove e trinta, começando por aqui, mais um programa Cidade Movimento, onde falamos aí sobre todos os acontecimentos políticos de Aparecida, de Goiás e do Brasil. O Zé Wilson ainda está a caminho e já está na bancada aqui, o nosso convidado de hoje, um dos nossos convidados, né? E que já está com a gente aqui na bancada, convidado muito especial, que é parceiro do nosso programa desde a primeira edição, vereador Gleison Flávio, boa noite Gleison Flávio. Boa noite, meu querido João Borges, boa noite pra você, ouvinte e telespectador da nova Betel FM, programa Cidade em Movimento, boa noite pro nosso querido maestro Caio e ao grande Zé Wilson, que daqui a pouquinho também vai estar aqui conosco. Lembrando a você, né? Que hoje temos também um segundo convidado, que é o Orlando Esmaranhão, vamos aguardar. É o trânsito, é o trânsito, tá? É o trânsito, tá pesado. Vou ter certeza. Vereador Gleison Flávio, hoje a gente vai bater um papo assim, menos descontraído, né? Porque Aparecida está, né? Desde que Gustavo Mendanha pleiteou aí, né? Desde sua pré-campanha aí pra governador do estado de Goiás, né? Aparecida está, né? Passando aí por uma gestão muito complicada, né? E você acha que essa gestão ainda tem jeito? Não. Não, não tem jeito porque o Gustavo foi dar um pulo, né? Um pulo, né? Pra pleitear ser o governador do estado de Goiás e foi escolhido lá o seu vice-prefeito, que é o prefeito atual de hoje e na vacância do Gustavo Mendanha ficou ele, como poderia ter sido você, poderia ter sido o próprio André Fortaleza, acho que você sabe dessa história, poderia ser um outro, qualquer uma outra pessoa e ficou aí o prefeito que aí está e acredito que não dá tempo pra ele reverter mais as coisas em Aparecida de Goiás. Recentemente aí, né? Tem anunciado aí valores exorbitantes aí, né? Nos caixas da prefeitura, né? A atual gestão fala em quinhentos e cinco milhões, né? O deputado Wetter Martins fala em um bilhão de reais, o senhor como legislador e fiscalizador aí do serviço público União Aparecida, o senhor tem conhecimento se realmente tem esses valores em caixa? Falar, até papagaio fala, né? Não acredito que tenha, pode ter a partir do momento que eles usem o dinheiro que lá está, por exemplo, lá nesse montante que eles dizem que tem aí, até o final de dezembro de 2023, eu já disse, repito várias vezes, Aparecida tinha um bilhão e treze milhões em caixa, sendo que desses um bilhão e treze milhões, setecentos e quarenta e cinco bilhões era do, é do Aparecida Preve, cento e sessenta e oito milhões de reais, são dinheiros, é dinheiro exclusivos para educação, para saúde e também para assistência social, só podem ser gastos com isso, sobraria aí um montante de cento e doze milhões de reais. Essa semana mesmo nós tivemos aqui um secretário do prefeito que aí está, ele disse aqui do meu lado, nessa mesma emissora, que é um dinheiro de uma contrapartida, de um empréstimo, não sei o que, não sei o que, falou mas não falou, falou mas não falou, mas não agradou, não contou como que é a verdade, eu não acredito que tem esse dinheiro, tá? Ele tá jogando com, é, tá jogando com a sorte, aguardando o dinheiro do banco BRICS, que eu acredito que não venha, porque não tem certidões, se não tem certidão, de um TCM, que o próprio TCM na certidão diz que a Prefeitura de Aparecida de Goiânia gastou quase dois bilhões em dois mil e vinte e três e arrecadou um bilhão oitocentos e pouco, quer dizer, gastou muito mais do que entrou, então não tem como sair essa certidão, recentemente agora dia quatro, se não me falha a memória, a Receita Federal também não emitiu e não emite, porque está também negativa a Receita Federal, a Prefeitura de Aparecida. Então o BRICS, pra esse ano? Eu acredito que não saia, inclusive tem até o senador Cajuru, que no programa Politéia, disse que ele destravou um bilhão de reais para Aparecida, mas cadê esse um bilhão? Ele disse que em quinze dias, inclusive, já podiam gastar a vontade que estava na conta e não está na conta. Cadê? Ou você está achando que o governo federal vai falar assim, quem quer dinheiro pode gastar? Não, não pode gastar. Entendeu? Vereador, a gente tem acompanhado aí a sua luta diária, a sua fiscalização aos serviços públicos de Aparecida e um dos grandes gargalos aí da administração pública de Aparecida, nesse momento, é a Secretaria do Desenvolvimento Urbano. né? E já estamos aí chegando na metade do ano e a Secretaria ainda não conseguiu roçar a cidade. A gente viu que chegou novos equipamentos, novos caminhões, novos tratores. O senhor acha que agora com esse esse reforço que chegou aí, a Secretaria consegue pelo menos roçar a cidade? Não, não acredito porque eles falam uma coisa e aplicam um fake news em cima. Dizem que contratou não sei quantos tratores. Hoje, para você ter uma ideia, só trabalharam 12. Só 12 tratores que trabalharam. Inclusive, são os tratores aqueles vermelhos, né? Os tratores vermelhos que trabalharam hoje e só foram 12. Não tem mais tratores trabalhando. Tem trator lá que tá parado aguardando chegar a tal da roçadeira e você não sabe o perigo que é aquela roçadeira. Aquela roçadeira, quando ela está girando, no trator lá cortando grama, uma pedra, quando é remessada por ela, ela chega a 110 quilômetros. agora você imagina uma pedra arremessada, um pedaço de pau, um ferro, um vergalhão numa pessoa, numa criança, num vidro de um carro. Porque eles não colocam a proteção em todos os lugares. Pouquíssimas proteções que eles colocam pra isso. E é um perigo esquisito, rapaz. É problema aquilo lá, viu? É, a gente recebe aqui muitas reclamações também aí, né? Do, da infraestrutura aí, com as ruas esburacadas, né? É o asfalto aí, hoje, muito danificado. É, como é que o senhor vê hoje aí a atuação aí da Secretaria de Infraestrutura, né? Nesse, nos cuidados aí com a armália viária de Aparecida? Ah, nós temos um secretário lá de muita responsabilidade, que chama de si, doutor Mário Villela. Tem um superintendente lá, Carlos Renato, um cidadão também, que é fantástico. Tem um engenheiro lá, Roberto, tem um engenheiro César. Tem uns funcionários lá, que são pessoas de melhor qualidade. Tem muita gente boa ali dentro da infra, mas eles fazem o que o prefeito, que aí está, manda fazer. Estão fazendo praticamente só as avenidas, como está sendo feito. É, está sendo feito aí as avenidas, essa Avenida Atlântica aqui, ó, que liga o Garavelo, aqui lá pra Quinta da Boa Vista, Tiradentes, Mirapuera, e outros setores mais, Delfiore. Então, eles estão preocupados mais, é com aquela operação, boniteza, pra mostrar só as avenidas. Você adentra aí 200 metros pra dentro do bairro, você nota a diferença que é andar na avenida principal, quanto andar pra dentro dos bairros. Então, tá deixando muito a desejar. Tá deixando muito a desejar, porque é buraco pra todo lado, é chuva pra todo lado, é... então é mato. Tem uma coisa que você tem que fazer, não é esperar a chuva vir. Você tem que programar na seca, pra que quando chegar a chuva, você já ter um controle, um controle de todas as áreas, seja da infraestrutura, seja da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, seja da Regulação Urbana, seja qual a secretaria que for. Você tem que ter um programa, um cronograma, pra você saber o que é que você faz no decorrer do ano, principalmente nessa época de chuva. Estamos agora, né, vamos falar um pouco aí sobre a educação municipal. Como é que o senhor tem visto aí, né, o cuidado aí da Secretaria de Educação, né, com as escolas no município? Eu acredito que a Secretaria de Educação, a professora Idelma é uma pessoa muito boa, mas a Secretaria em si, tem pessoas boas lá trabalhando, mas tá dando muita cabeçada. Compra um uniforme de um tamanho, chega de um outro, inclusive, foi até ofertado essa denúncia lá na Câmara Municipal, pelo colega Getúlio Andrade, pelo colega Getúlio Andrade, que uma mãezinha procurou ele, como procura a nós que somos vereadores, então eles nos procuram pra trazer à tona das verdades. Você vê, tem lugar aí que ninguém ainda recebeu uniforme, tem pessoas que ainda não receberam o material, tem pessoas que não receberam, porque agora tem um tênis também, ainda não recebeu tênis, e fora outras coisas, os prédios de escolas estão se desfazendo, se dissolvendo, é, goteira, esses ar condicionados que funcionam, funcionam e esses ar condicionados, eles estão lá tudo parado, João Borges, todos parados, paga-se uma manutenção cara por cada ar condicionado e não é usado, não são usados, quer dizer, quem foi que comprou? Foi lá no tempo do prefeito Maguito Vilela, alguém comprou, por que comprou? Por que que está lá? Por que que paga manutenção? Acham que o povo, que as pessoas são idiotas e não são, as pessoas estão muito abertas com seus olhos para poder ver isso e enxergar a realidade. Já chegou também aqui no nosso estúdio, né, nosso convidado, Orlanes Maranhão, daqui a um pouquinho ele vai, a gente vai estar colhendo boa noite dele. Vereador Gleison Flávio, senhor que tem rodado toda a cidade, né, e que o senhor atende aí muitas pessoas, né, todos os dias que procura aí na sua residência, no seu gabinete, que procura a sua equipe, como o senhor tem, tem recebido aí e acompanhado aí os trabalhos da saúde no município? Outra secretaria que está dando cabeça, cabeçada, tá? O secretário que lá está, foi um bom secretário, na minha opinião, para mim já foi um dos melhores. Muitas pessoas falam que ele não me atende, por isso que eu não gosto dele, não. Ele me atendeu, ele nunca me atendeu, nunca precisei dele, para mim, para nada. Sempre que a gente vai a um secretário, a gente vai porque é demanda de pessoas que nos pedem, que nos procuram, para que a gente possa atendê-los. Mas a secretaria de saúde é outra que está dando cabeçada. Você vai lá na UPA Brasicom, deu quebra pau essa semana, até a TV em Anguera lá estava. Você vem aqui na UPA Buriti, essa semana deu tapas aqui. Você vai na UPA Flamboyant, aquilo lá está uma vergonha. Eu sou apaixonado na pessoa que está lá, lá na vigilância sanitária, que é a nossa querida Vânia Camargo. Sou apaixonado nela, mas eu gostaria que a Vânia ou a secretaria, a vigilância sanitária fosse lá e tem que chegar junto, porque se é uma empresa privada, se fosse um laboratório meu, um hospital meu, o que que acontece? Estava lacrado, estava fechado, agora está acontecendo isso. Você vai numa UBS, ô João Borges, você não encontra um comprimido, você não achar um de pirona. João Borges, aqui pertinho da minha, pertinho aqui da rádio, eu mostrei essa foto hoje para o vereador Maranhão, daqui a pouco ele vai te contar sobre um menino de 19 anos, está perdendo a perna, com uma ferida, uma ferida, como é que ele está vivendo? A mãe não pode trabalhar, será que tem que cuidar dele e tem que cuidar de mais duas crianças? O menininho de sete anos que está cuidando de 19 para tirar o xixi, que é na sonda, enche o balde, ele tem que jogar no vaso e a prefeitura, a secretaria de saúde não faz nada, o SAD não visita porque não tem, acho que é bolsa, né, Suzana? Bolsa de colonoscopia, é uma bolsa dessa aí, não visita porque não tem isso. Ah, pelo amor de Deus, não dá uma atadura, não dá nada. Em contrapartida, acabando o convênio com aquela empresa ali do setor Garavelo, a Cura Center, acabando com a Cura Center. O que que essa Secretaria de Saúde está fazendo, João Borges? Já está engatilhado aí, cara? Já chegou, já está na nossa bancada aqui com a gente aqui, né, o Orlândio Maranhão. Boa noite, Maranhão. Boa noite, boa noite ao nosso querido vereador Gleison Flávio, vice-presidente da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, João Borges, tal Suzana que também está aqui no estúdio, né, uma pessoa excelente, eu gosto demais, é uma pessoa que eu amo, de paixão e também o nosso amigo Zé Wilson, que não está presente aqui, mas mandando meu abraço ali pra ele. Estamos nesse momento aqui à disposição, é, pra todas as perguntas aí, todas, eu falo todas as perguntas, é, nós estamos aqui pra responder. E o Caio também, né, te ouvindo ali. Nossa, não, esse aí é indispensável, porque até porque se o Caio não tiver ali, nós não nem programa tem, né? Nem liga aqui os computadores, né? Maranhão, você que roda muita cidade por aí, como é que está aí, né, o trabalho aí, né, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano na sua região ali, no Jardim Paraíso, na região leste, como é que está naquela? Olha, irmão, nós tivemos ali pouco tempo atrás, agora 25 dias, 26 dias, o multidão da enganação ali da nossa região, né? É, o prefeito levou pra lá dizendo que ia fazer um grande evento pra população da nossa região, é, troca de lâmpadas, tapa buraco, poda de árvore, vacinação pra cachorro e entrega de muda de árvore e vários, um milhão de propagandas lá, é, que ele falou que ia fazer. No entanto, o dia que ele esteve lá, teve um vendaval, parece que há sete pragas do Egito, acompanhou ele. Faltou três, né, dez do Egito? Foi, e acabou com nossa região, né? Muitas árvores caídas, inclusive agora passei essa semana, mostrei ontem, né, a avenida ali, Odorico Nery, uma grande erosão, uma carreta, duas carretas lá que ficou, é, praticamente soterrada lá por causa dos buracos da, da, da Odorico Nery, que não foi feito o trabalho. Então, na nossa região, não tá acontecendo nada, simplesmente o prefeito mentindo pra população, enganando, né, e a população ficou contrariadíssima com o evento que teve lá na nossa região, o prefeitura de ação, que na verdade foi o prefeitura de enganação. É, Orlando Maranhão, como que está aí as escolas, os cimeis aí da sua região? Olha, eu recebo todo dia, cimei, pedido de cimeis, ficou mais de oito mil e quinhentas crianças fora da sala de aula, né, tanto de cimeis, nós recebemos todo dia, tô levando as pessoas, as mães ali no Ministério Público e também nos Conselhos Tutelar, porque as pessoas que necessitam trabalhar, as mães de, 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 de fora da sala de aula, né, o prefeito fala aí que tá as mil maravilhas, tá lançando aí milhões e milhões pra mais de quinhentos e cinco milhões de obra no município de Aparecida de Goiânia, mas ele esquece de fazer as obras que já estão com dinheiro em caixa, como ali, por exemplo, a UBS da, da Vila Maria, oito cento mil reais que nós arrumamos lá com o deputado Rubens Antônio e o prefeito deu um jeito de sumir com esse dinheiro, a população lá está necessitada, inclusive a UBS do Cândido de Queiroz sem médico, sem remédio, a UBS do Jardim Paraíso sem médico e sem remédio e o prefeito aí na cidade mentindo, inclusive parece que agora, parece que vai ter um mutirão da enganação aqui no Jardim Tiradente, que é outra mentira, né, isso ali é pra inglês ver, então nós temos aí na cidade hoje um prefeito mentiroso que não cumpre nada do que fala, nem o pra trás, avalio pra frente. Vereador Gleison Flávio, é, a gente aqui roda a cidade também aí, buscando nas informações, né, pra trazer aí pra população, esse tanto de lançamento de obra que tá, tá acontecendo aí, o senhor acredita que serão feitas essas obras ou vão abrir buracos aí e deixar na cidade? Não, não acredito, acho que eles vão ficar gastando, é, óleo diesel com as máquinas passando pra cima, passando pra baixo, sabe, a pessoa passa, vê, fica enganando as pessoas, isso é enganação, enganação. Até porque, vereador, se me permita aqui também, João, é, no lançamento lá da Vila Maria, né, o grande programa que foi feito lá da enganação, levaram lá e fizeram fotos de mais de 20 tratores caçamba, que os tratores parecem que são de plástico, hoje um trator passa ali meio dia num lote e não dá conta de fazer a roçagem, um tratorzinho que não fizeram o pagamento de mais de 25 tratores pra trás, o contrato vencido há mais de três meses e agora trouxeram aí uns tratores que parece que é de plástico, não dá conta de roçar nada, não dá conta de fazer nada e parece, o Gleison tem mais dado do que eu, que é milhões e milhões desses contratos que aí estão, e não tá atendendo a população, os próprios tratoristas estão nos falando que esses tratores aí não dá conta de fazer o trabalho de nada, então fizeram aí um, um contrato milionário que na verdade só vai servir pro prefeito aí pra ver se leva algum dinheiro pro caixa da prefeitura, porque a população se lascou nessa licitação aí. Eu concordo plenamente com o nosso querido Maranhão, nós até informamos lá na Câmara, um outro contrato que foi feito agora, recentemente o contrato está comigo, até falei dele na Câmara, inclusive amanhã cedo também nós vamos estar postando sobre isso, um novo contrato de locação de equipamento. Olha só pra você ver o absurdo, uma maquita nova, hoje ela tá na faixa de 700 reais, não, maquita, 700 reais. Estão locando essa maquita por mês por 300 reais, quer dizer, são 3.600 que vão pagar por ano no aluguel de uma maquita, você pode comprar quase três maquitas ou mais de três, mais de três maquitas. Uma betoneira, até falei isso aqui também, uma betoneira, você vai alocar uma betoneira hoje, você loca ela por mês, de 350 a 400 reais. A prefeitura tá alocando por 1.250 cada uma por mês. Isso é o que? Absurdo. Vou estar segunda-feira entrando com o Ministério Público, porque isso é, dá pra se notar que existe alguma coisa errada nisso, é um super faturamento e quem sai pagando é aquele que paga seu imposto. Paga seu imposto, acaba sendo assaltado, legalizado, né Maranhão. Assalto. Eu quero pegar um gancho aqui, meu amigo, na fala do vereador Gleice, que é um grande parlamentar, até cobrar dos vereadores de Aparecida de Goiânia, que é uma vergonha, uma vergonha, locação, eu que tenho uma locação de betoneira e sou marcineiro desde os sete anos de idade, eu conheço o que que é furadeira, eu conheço o que que é maquita, eu sei o que que é furadeira, eu sei o que que é betoneira, eu sei tudo isso aí. Agora, eu aloquei esse dia, betoneira, 350 reais a diária, 120 reais o dia. Agora, a prefeitura alocar uma betoneira por mil e duzentos? E cinquenta. Isso é um roubo, é lavar de dinheiro. Agora, eu quero saber aonde estão os vereadores de Aparecida de Goiânia pra fiscalizar, que o Gleice fez a denúncia e hoje na sessão teve o... Ontem. Ontem na sessão teve lá o Gilson que fez um questionamento, é mensal ou é o preço da betoneira? Aonde estão os outros vinte e cinco, vinte e quatro vereadores pra fiscalizar o prefeito? Porque pra mim isso aí é um roubo, o prefeito está extorquindo, porque assim, se a pessoa loca uma betoneira, uma máquina e ela sabe que aquilo ali, vamos supor, lá na infraestrutura, que vai ser locada pra gastar o dinheiro do povo, eles têm que saber quanto é o preço de valor de compra. Agora, uma betoneira é três mil e duzentos reais, eu tô apressando esses dias que eu tô comprando vinte betoneiras pra me locar, vou trabalhar com isso. A betoneira é três mil e seiscentos e o aluguel é trezentos e sessenta reais. Como é que o prefeito vai locar uma betoneira por mil e duzentos reais? E cinquenta. Mil e duzentos e cinquenta. Ou ele está ali participando, ou ele está participando ali de uma situação que ela é ilegal ou é lavagem de dinheiro. Então, os vereadores de Aparecida de Goiânia, eles têm que ter vergonha na cara também e acompanhar essas licitações e esses contratos. Porque um ou dois vereadores aí dos vinte e cinco só pra acompanhar isso, é uma falta de vergonha muito grande. A gente sabe que esses processos licitatórios, né, de Aparecida é meio complicado, né? O outro dia eu fui fiscalizar aí um... Fui, fui, né? Algumas pessoas fizeram uma denúncia aqui no programa Cidade Movimento sobre um contrato aí de... Um representante de material de construção que abriu a empresa no mês de março, no mês de abril ela ganhou a concorrência e no mês de maio ela vendeu pra prefeitura duzentas coroas de flores, né? A trezentos e cinquenta reais cada uma. E aí, né, a fonte que nos mandou as informações procurou e a empresa não vende flores, né? Não é uma floricultura, é um representante comercial de materiais elétricos, né? E mandou pra gente a foto do local aí, é só uma salinha lá que não tem nada lá no local e é um... é um representante comercial de materiais elétricos que vendeu pra prefeitura, né, duzentas coroas de flores a trezentos e cinquenta reais cada. Um contrato de setenta mil, é um contrato pequeno, mas que a gente não sabe qual a finalidade, né, desse contrato e dessa empresa. Nós investigamos esse contrato e nós encontramos a própria coroa da funerária goiânia por duzentos e quarenta e oito reais. Por duzentos e quarenta e oito, quer dizer, compra um montante a trezentos e cinquenta e nós encontramos a duzentos e quarenta e oito reais, mas com aquele menino, o Pablo, o Pablo da funerária, ele mesmo arruma pra gente quantas precisar duzentos e cinquenta e duzentos e quarenta e oito reais. Pois é, e o que que encabula, né, que é a gente vê que que eles falam que é é muito complicado, muito moroso esse processo licitatório, mas esse a empresa abriu no mês, no outro ela já ganhou a concorrência e no outro ela já estava vendendo da prefeitura. Pode ser carta marcada, né? Agora eu te pergunto uma coisa, essas coroas foi num mês, foi em dois meses, porque todos os difuntos que nós sabemos, as pessoas que vai a óbito, eles procuram os vereadores, procuram a liderança, o Gleison, por exemplo, quando morre alguém na região dele, com certeza é o primeiro a ser procurado, é o vereador, na minha região também. Agora, pra onde está indo essas coroas de flores? Será que essas pessoas, quantas coroas foi? Duzentas coroas de flores. Quanto tempo? Qual período? É o contrato? Foi um contrato que foi feito. Tá, agora é a prestação de conta, quantas dessas já foram entregues dentro dessa licitação, que eu acredito que muito poucas foi ser, foi utilizada aí pela população. Não, e a empresa, ela não vende flores, né? É um representante comercial. O quinar da empresa, por exemplo, você abre um quinar e até vinte segmentos de comércio ali, é ferraíche, é supermercado, venda de puxão de gás e outras coisas. Esse até não é o quesito. Agora, nós queremos saber quais as pessoas que foram acionadas pra receber essas flores. Pois é, será que a gente vai enfrentar uma guerra aí? Será que vende Guaraná Jesus também? Não, guardei a guerra. Zé Wilson, amigo do povo. Olha lá, ó. Boa noite, meu amigo João Borges, boa noite, meu amigo Gleison de Oliveira Flávia, meu amigo Orlans Maranhão. É um prazer estar com vocês aqui hoje na bancada do programa Cidade Movimento. Nós hoje estávamos ali com o professor organizando a questão do aniversário de Jardim Tiradentos e por isso eu cheguei um pouco mais tarde, mas ainda cheguei a tempo ainda pra gente seguir com vocês aqui na programação e aproveitando aqui a presença aqui de dois vereadores, né, com o Maranhão também, a gente tem ele como vereador dessa cidade, um líder comunitário que tem trabalhado muito por nossa cidade aparecida de Goiânia, tem colaborado muito pra nossa cidade e com certeza vai voltar ali a Câmara Municipal de Vereadores e na nova sede, né, vai voltar de cara nova. E meu amigo decano aí daquela casa também, né, que é meu amigo Gleison Flávio, pessoa de um caráter também irrevogável, pessoa que tem um serviço prestado, João, necessidade, que merece o nosso respeito, né, que faz oposição com responsabilidade, com dados, faz oposição dentro da razão, João. Pessoa que trabalha muito e com certeza também voltará ali naquela casa de leis, porque representa o povo de Aparecida de Goiânia, é, ali naquela casa de leis, pessoas que, é, o procura, né, a casa dele ali, João, é sempre cheia, né, a dona Suzana ali que faz também um papel ali de mais que uma vereadora também, que é seu stay, seu braço, braço direito que tá ali, recebendo as pessoas que eu procura. Então, eu deixo aqui meu abraço fraterno ao Gleison Flávio e meu amigo Maranhão. E na casa do Gleison, são dois vereadores, né? Na casa do Gleison, são dois vereadores, lá, lá, Suzana, a extensão do Gleison Flávio, mas se não fosse a Suzana, o Gleison não ganha a eleição. Não há nada no mundo. Mas, ó, eu vou registrar as participações. Sim. Mas, é, só concluir seu raciocínio. Eu, 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 eu tava vendo vocês falarem aqui agora aqui e aí, um pouco, me estranha, né, é, você não vê nada de fórmula positiva da cidade, né? Hoje, agora, acabo de passar na porta do evento ali, onde vai lançar o asfalto, eu acho que pouco mais de dez ruas, né, acredito? Doze ruas. Doze ruas, né? Cinquenta milhões. É, cinquenta milhões de reais é um valor exorbitante, fora do comum. Eu mesmo ali, tem uma avó que mora ali, ô, o Gleison, na rua Campos da Paz, que mudou para ali na década de noventa, né? Agora que o asfalto tá passando lá. Tá passando não, né? Acreditamos que vai fazer. Eu não tenho muita esperança, João, porque a prefeitura, você não vê dinheiro nos cofres públicos. O próprio Gleison Flávio tem esses dados aqui que fala. Mais uma coisa que chama muita atenção, João, é a falta de vergonha na cara. Como você põe um palco daquele ali pra fazer o lançamento de uma obra e o mato tá maior do que quase o palco? Eu não consigo entender um trem desse. A cidade cheia de lixo. Jardim Tiradentes, na Avenida Central, aqui é acima da nossa quadra, cheia de saco de lixo. Não tem caminhão pra carregar lixo na cidade. A cidade está um verdadeiro caos. Eu não sei aonde o prefeito está com a cabeça que parece que esqueceu que ele é prefeito e só tá preocupado com política. Não consigo entender isso. Se vocês acham que eu tô conversando demais, vocês podem ir aqui no Brito Serena aqui, ó. Né? Agora, se fosse pra inaugurar a UPA, né? Que já tá há tanto tempo. O Gleice tá aqui, pode nos falar mais. Tempo de reforma, quanto vai ser gastado lá, como que está também isso. Ele é o vereador do povo, ele é pago pra isso. Ele pode não dar essa satisfação. O quê, João? Porque ele sabe dos dados reais do que tá acontecendo. Né? É certo? Aí agora, esse foi lá, maquiou a região, cortou os matos e lá embaixo, perto do Muro da Cobra, lá pra baixo, aquela parte mais lá, lá não tem eleitor, só tem eleitor aonde tá lançando a obra. Muro da Cobra, que é do embaixador de Goiás, Ciron Franco. Isso, meu amigo Ciron Franco. Então, eu não consigo entender. Eles vêm ali e faz aquela maquiagem ali, João, naquele reduto, onde vai lançar a obra e o resto, ó. Entendeu? É isso, João, que a população tá passando aqui na cidade aparecida de Goiás. Vamos registrar aqui a participação aqui, né? De muita gente participando aqui. É o Marcos Vinicius aí, né? Esses tratores novos são horríveis, né? Para roçar, um tratorista fica uma hora no lugar, né? Sem sair do lugar. O Jair Braga tá nos acompanhando lá em Trindade, né? E mandando uma boa noite pra gente aqui, dizendo que é um ótimo programa. O Biscateiro do Pagode diz aqui, o colonial tá igual uma floresta. E a outra reclamação dele, as ruas é só buraco. É... Peraí. Ah, já dá pra fazer um rali na cidade aparecida. E falou também aqui que os amarelinhos, né? Além dos radares, tá mutando na cidade inteira. É isso aí, é o pago que o prefeito dá, onde falta aí mais de oito mil vagas de CMEI, de escola, né? Oito mil vagas, né? O vereador, é oito mil e... Duzentos e quatro vagas. Oito mil duzentos e quatro vagas, até onde nós sabemos, né? E... Investe aí mais de quarenta e oito milhões de reais. Cinquenta e sete. Cinquenta e sete ou cinquenta e dois? Cinquenta e sete. Cinquenta e sete milhões de reais. Mas deixa eu trazer um... É. Um número oficial. Mas já ganhou dinheiro que esse investimento também, né? De primeiro de janeiro de dois mil e vinte e quatro, vereador Maranhão, a oito de março, de oito de abril, oito de abril, já se arrecadaram cinco milhões quatrocentos e cinquenta e um mil reais, só em multas nessa indústria que aí foi colocada em Aparecida de Goiânia. Pois é, Aparecida que é uma cidade industrial, né? Essa indústria aí tá prosperando, né? E sem contar também, ô João, sem contar também, é o outro fato, é que a cidade já deveria tá toda com LED, né? E eles estão fazendo política com isso, né? Pra agora vai inaugurar agora, aparece lá o Hospital Gravelo, ali perto da casa do vereador Clayson Flávio. Não, eles vão inaugurar o nome, como é que é o nome? Vai inaugurar na verdade o nome, né? O prédio já existia e eles fizeram uma aquisição, não é isso? Eu fui totalmente contra tirar o nome de Gravelo. É. E ele tinha a maternidade Marlena Teixeira, que eu acho que a Marlena, ela, a história dela acaba? Como é que funciona isso aí, vereador? Como é que é isso aí? Se a Marlena Teixeira sai da Vila Brasília e vai lá pro Hospital Gravelo, então tá acabando, eles estão acabando com uma tradição de trinta e poucos anos que tem o Hospital Gravelo e a Marlena Teixeira tá acabando. Tá a mesma coisa então em Goiânia, quando quis tirar a Avenida Castelo Branco, coloca a Íris Rezende Machado. Mas se Deus quiser, o ano que vem o novo prefeito volta os nomes normais. Mas vereador, pode ser feito alguma coisa em relação, é, porque foi votado uma PL pra que fosse Marlena Teixeira. E como é que faz agora? Porque é o nome da maternidade do Gravelo lá agora, é, mas fala, é só o nome, você tá preocupado com o nome, não, não. A gente tá preocupado com a história da cidade. A gente tá preocupado com a história da cidade, não é só com o nome, não. Você pega o Google e fala, Hospital Gravelo, sai na hora. Sai na hora. Na hora, nem eu que tô falando não, você que tá acompanhando, faça isso pra ver. E tem um ato, ô João, interessante, que a questão da maternidade ali do Gravelo, ela vai levar o nome, é Maria Santana? Eu não sei o nome. É Maria alguma coisa, que Deus o tem, um bom lugar. É, mas Deus, não sabe nem quem que é o prefeito, agora tem que colocar o nome lá, a sogra do prefeito. A sogra do nome. Ah, me poupe, me poupe, desde o Pirona tem na rede estadual, na rede municipal de saúde. Eu queria pegar uma deixa aqui, Zé Will, sobre a lâmpada de LED, que parece que quando falar em lâmpada de LED, vai ser aquelas maravilhas que nunca mais vai queimar uma lâmpada e que vai ser a claridade mil vezes a mais. Eu tô vindo agora aqui pra rádio nesse momento e passando aqui no Parque das Nações, a iluminação de LED praticamente não é nada, parece que é aquela iluminada que comprou da China, que clareia ali poucos passos além daquelas lâmpadas antigas. E a maioria, e parece que a lâmpada de LED também não queima, né? Ali na venda de São Paulo, próximo à minha casa, as lâmpadas de LED que foi trocada, 50% já estão apagadas, segundo o ex-vereador Araújo, que era secretário, meu amigo ali, o decano, né? Daquela casa, falou que essas lâmpadas, elas têm garantias e elas podem ser cobradas, reivindicadas, essa troca pra empresa que forneceu. Mas o que nós vemos aí pela cidade é que essa lâmpada de LED não tá valendo é nada, é mais uma enganação do prefeito aí de Aparecida de Goiânia. Vereador Gleison Flávio, quanto é que o município arrecada com o COZIP por ano? Rapaz, hoje, hoje eu tô sem o número normal, aparentemente superior a oito milhões de reais. Por mês ou por ano? Não. Ele tem uma faixa de seis milhões, descontam os tributos, deve cair na faixa aí de dois milhões meses. Já descontando. Dinheiro, hein? É. Comprar muita lâmpada, hein, vereador? Dá pra comprar tudo que cê pensa, mas no próximo eu te garanto trazer tudo isso pra você. Pois é, porque só esse que o COZIP é essa contribuição aí, né? Que a população paga aí da iluminação pública. E por que falta tanta lâmpada, tanta lâmpada queimada no município, se a prefeitura, né? Se esse serviço já é pago pela população. Uma coisa que eu gostaria muito, Zé Wilson, vereador Maranhão, João Borges, é pedir pra aquela pessoa que tá me acompanhando, tá vendo a gente agora, que as eleições estão se aproximando. Procure saber o que faz o seu parlamentar, pra você não ficar preso mais quatro anos, sofrendo mais quatro anos. Você vai votar? Sim, você vai votar. É cidadania. Mas procura saber o que que o seu vereador faz, se ele se levanta, se ele vai atrás, se ele corre, se ele busca alternativa, se ele denuncia. Se não fizer isso, meu irmão, corre, senão você vai tá lascado, você e tua família. Verdade. Eu quero aqui, nesse momento, ali, mandar um abraço pra minha amiga Alcione, a filha dela ali, que mora no Guanabara, né? Setor Guanabara, em Goiânia, e tá nos assistindo nesse momento e outras pessoas aí também, até fora do estado, né? Deixar esse abraço aí com essa pessoa especial. Como o Gleison bem falou, o vereador Gleison Flávio, o que nós temos aí hoje, João Borja, é uma vergonha muito grande. O prefeito, ele simplesmente foi na Câmara de Vereadores, falou que quem manda é ele, ele é quem manda esse secretário, quem manda chover e fazer sol é ele. Nunca foi fazer prestação de conta na Câmara de Vereadores, o que é crime, ele nunca foi lá fazer essa prestação de contas e tá por isso mesmo. Agora, o que nós temos que ver aí, como o Gleison bem falou, é que a eleição tá chegando aí. Quem trouxe emendas aqui parlamentares pra fazer obra em Aparecida de Goiânia? Essas obras foram feitas? Pra onde foram essas emendas? Professor Alcione, o maior, o parlamentar que trouxe mais emendas pro estado de Goiás, principalmente pra Aparecida de Goiânia, é sumiram. O prefeito tá inaugurando obra aí, inclusive algumas obras aí, inclusive na minha região, que foi uma quadra de esporte lá, é campo sintético, e o prefeito foi lá inaugurar como se o deputado não tinha nada a ver, como se eu não tivesse nada a ver com aquele pedido. Teve aí do próprio vereador de Uninere, que parece que não tinha nada a ver com o pedido, que foi o professor que trouxe, do vereador Getúlio, do vereador Erivelto, que o deputado trouxe as emendas e o vereador simplesmente roubou o trabalho do prefeito e foi lá como que era o cidadão que tinha levado. Mentira, mentiroso, o prefeito é um mentiroso. Quem trouxe essas obras foi o deputado federal do Solcides. Então nós estamos aqui hoje pra alertar a população, a comunidade, que nos acompanha, acompanha os vereadores aí, pra falar quem realmente trabalha por Aparecida de Goiânia. O prefeito que está aí hoje é um encostado, que chegou na garupa do ex-prefeito Gustavo Medanho e está aí hoje querendo se destacar nas costas dos outros. Infelizmente, essa é a grande realidade. Zé Wilson, as participações. João, vamos mandando abraço aqui para o ex-vereador de Aparecida de Goiânia, José Aurélio, ligado e conectado. Já gostaria também de convidar o vereador José Aurélio, o ex-vereador José Aurélio, para participar conosco aqui no programa, João. E aí nós vamos escolher alguém. Ah, mas você está trazendo só oposição, não? Eu queria que você trouxesse o Gustavo para ele. Tá, vamos lançar o desafio, né? Zé Aurélio versus Gustavo ou Vilmar Mariano, né? Mas já está convidado, né, João? Seu José Aurélio vai estar presente conosco aqui no programa Cidade de Movimento. Também mandando abraço para o senhor Jair Braga, né? Parque Santa Cecília, ligado e conectado. Gilmar dos Reis, cadê os vereadores para investigar? Tá aqui, Gilmar, tá aqui o vereador Gleison Flávio tem sempre aí, é, 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 estado de olho aí nessas denúncias que chegam na Câmara Municipal. Fernando Antônio, panela do Nércio da Capitinga, voltou de culpa Goiás. É, rapaz, o trem tá feio, viu, vereador? É, vereador, é possível também fazer um canal de reclamação na Câmara Municipal ou não há viabilidade jurídica para isso? Sim, ah sim, há um canal, você pode reclamar sim para a Câmara Municipal, o telefone é 3283-2555, 3283-2555, você pode sim fazer a reclamação lá para a Câmara Municipal, que um dos vereadores, um gabinete, principalmente o gabinete da presidência vai anotar para que a gente possa ver o que pode ser feito para as pessoas. O João Borges, eu queria agora às 19 horas e 15 minutos pedir o Caio, é, quando nós sairmos aqui do programa, né, e a você também que está ligado, conectado, é, ali no Parque Ibirapuera vai, hoje tá abrindo Jandrinks, né, com hoje com, é, drinks, bebidas, é, 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 petisco, João, tá, jantinha, é, todos os tipos de drinks ali, né, na Avenida C1, é, e com felicidade do lado da minha casa, João, tá, então tá abrindo hoje um lugar muito requintado, eu gostaria, eu gostaria que o Caio colocasse na tela pro, pro vereador Gleison, Flávio aqui, Maranhão, aumenta o fundo pra nós. Tomou um querosinho, né, hoje? É, aumenta o fundo. Para vim do show de inauguração aqui, Jandrick House, venha, todos vocês são nossos convidados, venha. Certinho? Ou não? Não, né, pra talcana ainda, né? Lembrando a todos hoje, né, que tem a grande inauguração aí do Jandrinks ali na rua, Zé Wilson? Na Avenida C1. Ah, na Avenida C1, e com super show sertanejo aí, né, Zé Wilson? É, hoje tem a, a, essa dupla aí, João, cantando lá hoje, um, é, o Dássio e Felipe, um showzinho ao vivo ali hoje, tá, fica na Avenida C1, né, na Avenida C1, na quadra 17, João. Manda um abraço aqui pro vereador Domingos, do PL, cara arrojado, corajoso. Vem cá, dá um alô aqui pro pessoal aqui, ó, Domingos. Senta que dá um alô pro pessoal aqui, é, eu vou me retirar. Com certeza o domingo vai, vai comparecer lá no, no, na inauguração aí, viu? Certeza. Domingos Rodrigues, boa noite. Boa noite, João, boa noite, Zé Wilson, vereador Gleice, nosso amigo Maranhão, é, cumprimentar todos os ouvintes, né, é, e sim, vou dar uma passadinha lá, o Zé Wilson tinha me convidado, e eu vou lá, é, comer aquele petisco, viu, vereador Gleice Flávio. Eu também vou daqui a pouco. É, me fala muito bem e com certeza vamos prestigiar o nosso amigo, né, empresário aqui do nosso bairro, e convidar você, morador, pra ir aí, é, essa inauguração que estará hoje e eu estarei presente lá, viu? Não, mas é bom ser mesmo, nós vamos no seu lugar. Não, 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 não. Vereador Domingos, preparado aí pro aniversário de Jardim Tiradentes, como é que tá aí as preparações? Tem uma moto pra sorteio, como é que é isso aí? Maranhão, aí agora você me apertou, viu? É, a moto, não tô sabendo, é, acredito que vai ter aí, acho que uns três salários mínimo, é, tá chegando, né, o grande dia, e esperamos que possa fazer uma belíssima festa aí, trinta e quatro anos, eu tenho trinta e um de jardim, trinta e um anos aqui no Jardim Tiradentes, e o Jardim Tiradentes completando trinta e quatro anos, um setor que, o primeiro setor, quando eu cheguei aqui, na verdade eu cheguei, e até hoje, vereador Gleis, graças a Deus estamos aqui firme e forte, ajudando, construir uma cidade e um setor cada dia melhor. Vereador, o senhor acredita aí que esse ano vai ser mais democrático aí o aniversário do Jardim Tiradentes, porque no aniversário passado, né, teve vereador que foi proibido de subir no, no palanque, né, você acha que esse ano vai ser mais democrático? É, eu acho que a democracia tá aí é pra isso, né, eu acho que o setor não tem dono, a, o setor são do povo, do morador do Jardim Tiradentes, então mais do que justo, né, a festa é nossa, a festa é do povo do Tiradentes, eu e todos os vereadores tá convidado, eu acho que todo cidadão aparecidense tá convidado a participar dessa grande festa. Pois é, e a gente, né, o professor Alcides participa do aniversário do Jardim Tiradentes esse ano? Estive agora à tarde com o professor, convidei o professor, né, é, a semana o professor vai estar aqui no, no, no Jardim Tiradentes participando, né, visitando, vamos fazer uma grande festa aí, e o professor vai estar ativamente durante a semana, agora no dia mesmo, não sei, mas, ficou de, de ver, mas o professor, o Tiradentes é a casa do povo e o professor não é diferente, ele será muito bem recebido, eu acho que não só por mim, mas por todos os moradores do Jardim Tiradentes, Jardim Tiradentes e deve muito ao professor Alcides. E agora no programa Cidade em Movimento, pra quem você tira o chapéu, com João Borges e Zé Wilson. Não, deixa ele, deixa ele ir, 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 pode ir, vai, eu entendo, vai. Zé Wilson, amigo do povo, de volta, Zé Wilson. Programa do povo, ô, para de fofoca aqui, ó, programa do povo. E agora no programa Cidade em Movimento, pra quem você tira o chapéu, Zé Wilson. Agora, dezenove horas, com mais vinte e dois minutos, aqui no programa Cidade em Movimento, né, pegamos o vereador Pacrista aqui agora, que ainda foi fofocar ainda aqui, né, combinando, né, aí, vereador, ex-vereador Maranhão, tira o chapéu para o ex-presidente da República, é, Luiz Inácio, nove dedos da Silva? Nove, pô, nove dedos, nós temos dois, né? Tirou o chapéu? Tem uma em Aparecida e tem outro, ali, Nacional. Não, eu, o presidente Lula, em algum momento, sim, eu votei no presidente Lula, né, todo mundo sabe aqui. Agora, chega alguma situação que parece que tá envergonhando a população aí, não só de Aparecida, mas do Estado de Goiás e do Brasil, com algumas situações que tem feito aí. Mas, sobre a economia, a gente sabe, o combustível, ele abaixou, ninguém sabe até quando, as casas populares também começou aí, aí, no governo dele, a ser feita aí, em alguns municípios, aliás, em todo o Estado do Brasil, e eu fico no meio ter tido o chapéu para algumas situações, e para outras, hoje, eu me envergonho aí de ter votado no presidente Lula. Tira o chapéu? Não tira o chapéu. Vereador Gleison Flávio, tira o chapéu para o atual presidente da República? Não, não tiro. Não, eu não tiro. Eu não tiro, eu não tiro, aí. O cara que põe o APL lá para aumentar ou voltar o DPVAT, isso é uma falta de vergonha na cara. Não, ele já contribuiu muito com a Aparecida. O que é isso, eu não tiro. Próximo chapéu. Eu. Orlândio Esmaranhão, tira o chapéu aí para o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Olha, hoje, nós estamos aí na base do deputado federal, do senhor Alcides, né, que está aí hoje com o apoio do ex-presidente Bolsonaro, e nós somos hoje um time, nós estamos aí à disposição hoje, com certeza o pré-candidato a deputado, a deputado federal, a prefeita e a Aparecida de Goiânia, vai ter o apoio do ex-presidente aí, Bolsonaro, e nós estamos junto aí hoje nesse exército, que é aí o professor Alcides, o prefeito e a Aparecida de Goiânia, e Bolsonaro com certeza vai estar apoiando, tira o chapéu com toda certeza. Vereador Gleison Flávio, tira o chapéu para Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro, vai nem colocar, né? Não, não precisa nem colocar, eu tiro, tiro, sabe por quê? O Jair Messias Bolsonaro, onde vai, o homem é um mito, qualquer lugar, ele chega num restaurante, ele fica quietinho, não fala nada na hora de sair, não tem como sair, o povo parece que adivinha onde ele está, brota a gente todo lado, nós fomos lá na Taterçal, lá da Pecuária, que você estava lá, Zé, você estava trabalhando lá, rapaz, eu nunca vi aquele trem daquele jeito, nunca vi, ele é um mito, ele é fantástico, tira o chapéu sim. Muito bem, é isso aí. O próximo chapéu. Orlanes Maranhão, tira o chapéu aí para o governador Ronaldo Caiado. Eu tiro o chapéu até quando o senador Ronaldo Caiado, o governador Ronaldo Caiado, fui do democrata, vice-presidente do partido, sempre gostei do governo Ronaldo Caiado, e com certeza a bandidagem aqui em Goiás, ela diminuiu 80%, né, eu não sei por onde for esse povo, tem umas terras fofas por aí, né, assim que, mas assim, eu tiro o chapéu sim, está com 86% de aprovação, não é à toa, é um candidato aí presidenciado da República, que com certeza está destacando aí no meio do centro-oeste, e também no nosso Brasil, eu tiro o chapéu sim para o nosso governador Ronaldo Caiado. Ele não vai, não. Vereador Gleison Flávio, o senhor tira o chapéu aí para o governador Ronaldo Caiado? Tiro, eu tiro o chapéu para o Caiado e tiro com uma certa tristeza de ver uns vídeos circulando aí na rede internacional de computador, na rede mundial, de um prefeito de Aparecida de Goiânia, falar mal de um homem desse, um homem desse que moralizou o Estado, bandido em Goiás, troca de cidade ou muda de profissão? Eu posso pegar uma palhinha, vereador? Pode, o prefeito meteu o pau no homem desse. O prefeito de Aparecida, ele esculhambou o governador Ronaldo Caiado, chamou de moleque, de malandro, de menino. Mandou ele tomar vergonha na cara. Mandou ele tomar vergonha na cara, e depois está hoje lá de joelho para ver se o governador apoia ele aí para a prefeita de Aparecida. Mas tem uma pessoa lá que chama Garcinha Caiado, que não esqueceu desses vídeos não. E a Garcinha também trabalha, é uma mãe para o povo, para o pobre. Então eu tiro mais uma vez. Não, não sei não, agora é eu. Mas aí... Você já tirou. Mas aí, ô Maranhão, é onde você vê o nível do nosso prefeito da cidade a ponto de mandar o governador tomar vergonha na cara. Tem coração doendo, rapaz, de ver o prefeito fazer isso com ele. É por isso que a nossa cidade está em caos, né? É um prefeito. Próximo chapéu. Prefeito o quê? É, não vai nada. Orlando Maranhão. É, Gleison Flávio. Bruno Peixoto. Bruno Peixoto, eu tiro o chapéu para ele. Ele dignificou aqueles deputados, deu condições para os deputados. Ele revolucionou a Lego. Parabéns ao Bruno Peixoto, ao pai dele, que é meio doido. Mas sou apaixonado de Sebastião também. É doido igual a nós também. O homem também é arretado, fala a verdade, Sebastião. Então, um abraço para ele, para o irmão dele. Família toda, Peixoto. Tira o chapéu sim. E seguiu o André Fortaleza e economizou milhões lá na Lego, né? Daqui a pouco nós vamos falar do André. Próximo chapéu. Opa. Próximo quem tira o chapéu, né? Orlando Maranhão. Só tirou o chapéu para o senador. Você tirou para o Bruno? Não, para o Bruno. Vamos voltar para o Bruno. É o Bruno, cara. Tira o chapéu para o Bruno. É o prédio dentro da Assembleia lá que revolucionou, como o Gleice bem falou, né? E tinha todas as condições aí de ser prefeito de Goiânia, mas devido a algumas articulações, ele entendeu que pode ser a próxima, né? Um cara que é um cara milionário, que a gente sabe disso. Não precisa de dinheiro, de salário para estar como deputado ou senador ou qualquer outra situação, mas aí está para contribuir com o crescimento aí de Goiânia e talvez até do Estado de Goiás. Eu acredito que os próximos prefeitos de Goiânia e Aparecida, essa é a minha opinião, vai ser Gustavo lá e Alcides, cara. É porque teve uma pesquisa, é Gustavo Gaia, viu? Ah, tá. Teve uma pesquisa aqui, o que eu acompanhei ontem, está dando seis para um lá do Gustavo e Ribas do Mabel. Então... O Mabel está com cinco e pouco, né? O sangue. Próximo chapéu. Vereador Gleison Flávio, o senhor tira o chapéu para o senador, o Hilder Moraes. Tiro. O Hilder, com toda a humildade dele, surpreendeu o Goiás. Ele não estava bem nas pesquisas para o Senado. Surpreendeu com o marqueteiro dele, sobre o trabalho do marqueteiro dele, que é o mesmo do Alcides hoje, né? Me lembra o nome, hein, gente? Marcelo Vitorino. O Vitorino. Sabe? Ele ressurgiu, saiu das cinzas, graças ao presidente também, Bolsonaro, que emprestou o nome para ele, na acepção da palavra, que é o Hilder. Todo lugar ele é respeitado, tem conhecimento dele, é um senador sério, fantástico. Tira o chapéu para ele. Grande empresário. Orlando Maranhão. Tira o chapéu aí para o senador, o Hilder Moraes. Tira o chapéu para o senador, o Hilder. Aliás, foi eleito aí, todo mundo sabe, eu apoiei Marconi Perillo. Eu também. O Hilder apoiou Marconi Perillo. E naquele momento, o Marconi estava na frente de todos. Mas com o apoio ali do Bolsonaro, né, que está na moda, vamos dizer assim, no momento, foi eleito. E foi através do próprio Bolsonaro. Então, nós temos todo um respeito hoje pelo senador Hilder Moraes. E com certeza aí, ele pode estar aí disputando até o governo do Estado e pode ter vantagem disso. Eu tiro o chapéu do senador Hilder, sim. Próximo chapéu. Vereador Cleisson Flávio. Se eu tiro o chapéu para o atual prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano. Eu não fico em cima do mudo. Eu não tiro. Toda vez que você perguntar para mim, se eu tiro o chapéu, vocês podem ver que nem o nome dele eu falo. Eu ficou parecendo Mazaropi, sim. Eu não tiro o chapéu porque ele brinca de fazer administração. Mazaropi não tira o chapéu. Ele falou que quem manda no secretariado é ele, quem manda é ele. Se tiver errado é ele, então tudo está errado. Então é ele. Eu aguardo ele ansiosamente. Mazaropi não tira o chapéu. Vereador Orlandes Maranhão. Só o João que faz o programa. Tira o chapéu. Eu não tiro o chapéu para esse cidadão. Deixa o homem perguntar, ele está carente. Fala, fala, meu lindo. Você tira o chapéu aí para o prefeito da cidade de Aparecida de Goiânia, Valmir Mariano. Valmir Mariano. Não tira porque o atual prefeito hoje é um cidadão perseguidor, é um cidadãozinho pequeno, é um cidadãozinho que para mim não é prefeito, é um cidadão mentiroso, que está lançando obras aí com dinheiro que não tem, e as que tem já o dinheiro em caixa, ele está simplesmente ali se escondendo de fazer essas obras para o povo. Como a UBS lá da Vila Maria e Jardim Paraíso, que nós temos os 800 mil reais, e o prefeito fica enganando, e não é homem, viu? Não é homem, não é homem, para nos atender lá na região, as lideranças, para explicar o porquê que não faz. Então, esse prefeito eco aqui, que se diz prefeito, Valmirzinho para mim. Quem? Valmirzinho. Não sei nem o nome desse cidadão, aliás, ninguém sabe, né? Então, eu não tiro o chapéu para essa criatura, não. Vamos pedir aí para fazer as considerações finais, vai entrar o próximo programa ao vivo, direto na TV. 19 horas e 32 minutos, mandando um abraço também, né? Vanderlei Camilo e Lucas Alves, ligado e conectado. Se eu tiro o chapéu aí para o deputado federal, professor Alcides. Mas como que não tiro o chapéu para um homem desse? Cidadão que mais fez por Goiás, que mais fez por Aparecida. Professor Alcides é nota mil, e eu creio em Jesus Cristo, hoje ele é pré-candidato a prefeito, a partir de dia 1º de janeiro, ele será o próximo prefeito de Aparecida de Goiânia. Tiro o chapéu mil vezes para esse amigo que Deus me deu, professor Alcides. Maranhão, tira o chapéu para o deputado federal, professor Alcides. Eu tiro o chapéu para o professor Alcides, né? Com todo o respeito, com toda a galaria, vamos dizer assim, porque o deputado trouxe muitas... Aliás, se não fosse o deputado federal, professor Alcides, Aparecida estava estagnada, estava parada. Todas as obras que foram feitas aí, de três anos para cá, foi o deputado que trouxe as emendas. E estão aproveitando dessa situação para dizer, ah, o deputado tem que ficar em Brasília, tem não. Ele tem que ficar em Aparecida de Goiânia fazendo obra, porque aqui tem um incompetente aí que não dá conta de nada. Inclusive, voltou dinheiros ali da milhões da secretaria da... Educação. Da educação e da... Não, da esposa lá da... Assistência social. Assistência social. Assistência social. Por incapacidade. Então, nós temos que ter aqui, hoje, o professor Alcides, como o nosso próximo prefeito agora, e Aparecida de Goiânia, para o crescimento da nossa população, que está aí, infelizmente, hoje, tem que voltar a vender erradinho. Eu tiro o chapéu para o professor Alcides, para o nosso próximo prefeito. Pois é, puxar minha orelha aqui, né, nosso diretor. É, a direção da rádio aqui tem que... Mandou cortar meu microfone aqui. Corta o microfone do João, não deixa eu apresentar o programa, o Lucas está falando aqui. Me ajuda, Lucas! Me ajuda, Lucas Alves. Lucas Mariano. É o quê? Lucas Vasconcelo. O que que estão falando do Guaraná Jesus e do Mananhão? Não, não me conta. O Guaraná Jesus é caro, o Guaraná Jesus é caro. Eu não posso dar para todo mundo, não. Ah, pelo menos um para nós, Mariano. Eu vou trazer, eu venci. Vai, vai. Vem de gênero. Quarta temporada do programa, desde 2018, o Maranhão não traz, você vier. Não ganha, não ganha. Nem manga para nós, aquilo não quer trazer, Lucas. O 3.600 de Guaraná Jesus, rádio circuito. Esse investimento é para ganhar a eleição. Agradecer a todos pela audiência, obrigado, vereador Maranhão, obrigado, vereador Gleison Flávio. É um prazer sempre estar com vocês aqui na bancada amarela do programa Cidade de Movimento. Seja sempre bem-vindo, dizer que a casa é de vocês, sinta-se em casa. Eu quero te agradecer, Zé Wilson, a você também, João Borges, a meu amigo, meu irmão Maranhão, ao Caio, a todos que nos acompanharam, nos assistiram e nos ouviram. Toda vez que chamaram, aqui estarei. Como é que ficou a chapa do PL lá? Ficou ótima. Lá nós temos André Fortaleza, nós temos Hélio Bonsucesso, Gleison Flávio, Leandro Júnior, Leandro da Pamonharia, Domingos Pereira e o Getúlio. Evidentemente... Domingos Pereira. Não é Domingos Pereira, não? O Domingos Pereira também. O Domingos Pereira é do PT, ué. Pois é, companheiro. Tem o Domingos e tem os outros companheiros lá com a gente também. Com certeza, James está lá, viu, no PS. James Alves Vasconcelos, o nosso querido... O Lucas Alves. O Dr. Léo. O pescoço em girafa também, né? O Dr. Léo também está lá. O Nele, bom sucesso. Não, outro menino, ela eu falei. Felipe Cortez. Ah, Felipe Cortez. E o Max Menezes agora, né? Max Menezes também agora, né? Tá, também. Tomaram o PSD deles lá e agora... Sim, Max é. Orlando Esmarão, as considerações finais e a chapa do PSDB. Quero agradecer aqui, ó. Ficou muito bom o PSDB, mais uma vez, esse convite. Inclusive, hoje eu falando para algumas pessoas, ficou a terceira chapa melhor, que vai fazer três vereadores lá do PSDB. E agradecer também aí o nosso querido presidente da Câmara de Fortaleza, que de última hora, já tinha uma conversa, foi e declarou apoio ao professor Alcídio aí na pré-candidatura a prefeito, né? Trouxe musculatura. Trouxe a musculatura muito grande, junto com o Ademir Menezes ali, e com certeza era a cereja do bolo que faltava para a eleição aí do nosso deputado federal, professor Alcídio, para a prefeita, André Fortaleza, coerente como sempre, é de última hora, convidou todo o seu pessoal ali e nós estivemos lá declarando apoio ao pré-candidato aí, a prefeita de Aparecida, professor Alcídio. Muito bom. E a chapa do PSDB é só alegria. PSDB ficou Maranhão, Marcelo da Saúde, Zé Filho, Guimarães, Ator Dario, Elias, Pastor Elias, Júnior, ficou muito boa. Ficou redondinho, lá tá muito bom. E tem mais outros lá que agora me fugiu a memória, mas lá hoje só de votos testados já dá dois de saída já, né? Fiquem todos com Deus, voltamos na segunda-feira com o carequinha Ademir Amador. Gente boa, gente demais. Tchau, tchau, tchau.